Churrascão, churrascão na obra. Pois é pessoal, mais um churrascão na obra e a gente vai invadir mais uma obra hoje para saber quem vai faturar, quem vai comer carne por nossa conta, tomar aquela geladinha. Você sabe que o churrascão na obra já é um sucesso aqui em Terezagoso em toda a região e como é que você faz para participar? Vou te explicar antes e a gente vai ter essa obra aqui, você vai entrar agora mesmo no nosso portal RCN67, procura lá a página da TVC e também da Cultura FM, você vai fazer o seu cadastro, você vai responder lá tudo bonitinho e tal. Próxima semana a gente pode estar na sua obra fazendo uma entrega como essa, carne, refrigerante e a cerveja geladíssima, a gente vai levar para você. Vamos conhecer hoje quem é o ganhador do churrascão aqui, vamos invadir essa obra aqui, vamos dar uma olhada aqui para conhecer o ganhador desse churrascão aqui. Bom, o pessoal parece que já está tudo animado, é sexta-feira, é dia de pagamento, está todo mundo felizão. Quem é o Ney aí? Olha lá, pronto, já descobrimos já quem é o ganhador. Esse aqui é o ganhador do churrascão na obra de hoje, Ney, tudo bem, Ney? Graças a Deus, tranquilo. Rapaz, então quer dizer que você ganhou o churrascão hoje? Rapaz, olha que benção. E já estava tudo aceso aqui preparado só para a gente chegar? Só para vocês chegarem, você vê que o negócio aí é... Me diz uma coisa, é verdade que teve gente aqui que nem almoçou hoje? Rapaz, o pessoal está tudo esperando desde cedo. Desde cedo? Desde cedo. Mas depois do almoço, trabalharam acelerado aí para poder... Não foi mal, você viu que o pessoal estava até agora aí, ó. No batente? No batente. Você chegou e falou o seguinte, se não terminar isso aqui, hoje vocês não vão comer? Ninguém come. Então acabou. Está todo mundo liberado. Está liberado agora, vamos comer? Vamos comer. Está certo, a gente vai entregar esse churrascão aqui para o Ney, que foi o ganhador dessa semana. E a gente vai conferir de pertinho agora com imagens do Rosildo Moura. Como é que vai ser esse churrascão aqui? O pessoal está animado. Olha lá, churrasco na obra. Cadê? E o ânimo aí? E olha, você sabe que o principal, o principal para você receber o churrascão aí, na sua obra, você tem que estar ouvindo a Cultura FM. Tem que estar com o radinho ligado na Cultura FM aqui, tá? Opa, olha lá. Está ali já desde cedo, é? Desde cedo, a bateria ali já está quase riada já. Mas está ligado. Está ligado. Isso é para provar que você está ouvindo. Exatamente. Está certo, é isso aí. Vamos lá, Rosildo, vamos conferir de perto o pessoal aqui. Vem cá, vamos dar uma conversada aqui com o pessoal que está aqui. Esse aqui já está na coca. Esse aqui já é só de coca por enquanto. E aí, rapaz, como é que é o seu nome? Davi. Você também estava ali na obra adiantando só para chegar ao churrascão, é? Isso. Almoçou? Deu uma tapeada. Só disfarçou? Só, para não dizer se tem que comer demais e não aguenta. E agora? Agora só de coca e churrascão. Pois é, se você também está afim de faturar um churrascão desse aqui na sua obra, é super fácil, você vai ter que fazer o cadastro aí na nossa fanpage, no nosso site também, tá? É super simples. Procura aí, RCN67, página da Cultura FM e também da TVCHD. Lembrando e agradecendo mais uma vez, Porto de Areia Nova Esperança, na Avenida Clodaldo Garcia, 3173, na saída para Campo Grande, Dubai Conveniência, Avenida Filinto Miller, 1684, ao lado da Tabacaria Dubai, Arara Azul, materiais para construção, na rua Bruna Delay de Cameriri, 4062, também RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, na Clodaldo Garcia, 517, ConstroLuz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade e apoio do Mercado e Açúgue, Fábio Lanches, também apoiando e ajudando a realizar esse sonho que é o churrascão na obra, mais uma vez. Enquanto você está acompanhando a imagem aí, está acompanhando aí essa churrasqueira com carne, vamos bater um papo com o ganhador, aliás, o ganhador do churrascão de hoje. Ele está muito bem acompanhado, como é que está aí a carta, está no ponto? Uma delícia, uma delícia. Presente como esse na sexta-feira? Rapaz, é só coisa de Deus. Só coisa de Deus. É Deus, é benção do Senhor, como se diz. Aí sim, agora tem um próximo, né, quem sabe numa outra obra? Sem dúvida, sem dúvida, sempre está fazendo o cadastro. Você sabe que churrasco na sexta-feira acompanhado de uma geladinha? Não pode faltar o quê? Boa música. Eu estou sabendo que você trouxe um cantor aqui, rapaz. Meu filho. Seu filho? Meu filho. Como que é o nome do seu filho? Isaac. 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 E aí E aí E aí E aí